Música Você passa a acompanhar a partir de agora pela TVA e também pela rádio Aélio Online o nosso programa semanal Parlamento Debate. E nesta semana que se comemora exatamente o dia nacional da adoção, é claro, o tema para a gente abordar no programa de hoje não poderia ser outro. Até mesmo porque você já sabe, já tem conhecimento, que a própria Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com parceiros como o Tribunal de Justiça do nosso Estado, através da Corregidoria Geral de Justiça, o Ministério Público, a OAB, são órgãos que estão parceiros numa campanha bastante interessante que tem ganhado inclusive o país inteiro, que é a campanha Adoção Laços de Amor. Uma campanha que na verdade tem por objetivo aumentar o número de adoções do Estado, mas não a adoção simplesmente, mas mudar até mesmo o perfil, o interesse dos pretendentes a uma adoção, porque a gente tem muitas crianças e adolescentes numa idade fora desse perfil desejado, que estão nas casas de acolhimento, aguardando uma família, aguardando um pouco mais de amor. Esse é o tema do nosso Parlamento Debate desta semana. Como na verdade os catarinenses estão mudando a visão em relação à adoção, o tema adoção. E a gente recebe com muita satisfação no nosso programa de hoje o desembargador Wanderlei Homer, ele que é o Corregedor Geral de Justiça de Santa Catarina e presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, que a seja. Muito obrigada, desembargador, pela sua presença conosco. Também conosco nesse debate, mais uma vez contribuindo, aliás, com a gente nessa temática, uma verdadeira apaixonada até mesmo pelo assunto, que é a promotora de justiça, Priscila Linhares Albino, ela coordena o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do nosso Estado. Obrigada também, mais uma vez. E hoje também com muita satisfação a gente recebe ela, que está se projetando até mesmo no Brasil, através da mídia, através dessa campanha aqui de Santa Catarina, que é a professora universitária Maria Terezinha Pereira, que é, acima de tudo, uma mãe adotiva. Muito obrigada pela presença e por todo esse apelo que as tuas mensagens têm conseguido fazer, fazendo com que as pessoas repensem até mesmo a sua visão sobre adoção. Mas como eu falei, esta é a semana nacional da adoção, tivemos o dia, temos o dia nacional da adoção, e a gente vai mobilizar uma reportagem. A gente mobiliza agora a repórter Gisele Dal Piaz, que ela fala um pouco sobre esse dia da adoção e, principalmente, sobre o perfil atual das pessoas que querem adotar. Vamos ver. No dia 25 de maio é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Diversos atos são realizados em todo o país para marcar a data e também para reforçar a importância desse gesto que representa um novo futuro à vida de crianças e adolescentes. Santa Catarina conta com 168 programas de acolhimento. Pelo menos 1.650 meninos e meninas estão à espera de uma família e há mais de 3.500 pessoas inscritas para adotá-los. Mas as exigências de pais e mães quanto à idade e as características físicas das crianças e adolescentes muitas vezes dificultam a adoção. Com o objetivo de ampliar olhares, a Assembleia Legislativa iniciou no ano passado a campanha Laços de Amor, desenvolvida em parceria com a OAB, Ministério Público e Tribunal de Justiça. Por meio desta iniciativa, o Parlamento catarinense realizou diversas audiências públicas para levantar informações sobre o processo de adoção no Estado. A campanha Laços de Amor também veicula casos de adoção tardia, de grupos de irmãos e de crianças com necessidades especiais. São histórias de vida em que o amor supera os preconceitos. E o preconceito não tem espaço na rotina dessa família. Joyce e Karine vivem juntas há cinco anos e por meio da adoção puderam finalmente experimentar o que é ser mãe. Há um ano e meio elas adotaram as irmãs Ingrid e Amanda. Para mim é tão natural que a adaptação delas é natural. Para elas não tanto faz ter duas mães, como ter um amiguinho que tem uma mãe e um pai. Então é natural, não teve problema nenhum. A gente não teve nenhum problema. É muito gratificante só essa questão de chamar de mãe, né? Porque o mãe é uma palavra que não gasta. Elas chamam de mãe e mãe toda hora. É muito legal isso. Eu nunca tive, sempre quis ter, né? E está sendo muito gratificante. A iniciativa das mães representou uma nova perspectiva para a vida de Ingrid e Amanda e pode ser levada adiante para oferecer a mais crianças a chance de também conhecer um lar e uma família. O castelo é encantado e ninguém tem coragem de se aproximar dele. Tu tem coragem? Eu não. Eu também não. Você viu aí na reportagem da Gisele da Upiaz, né? O número de crianças e adolescentes nessas casas de acolhimento. E o que está acontecendo, na verdade, outras possibilidades e outro até perfil de família que busca a adoção. Demagador, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no nosso debate. Vamos falar um pouquinho até em números para introduzir esse nosso debate em termos de casas de acolhimento e esse número de crianças e jovens que estão aguardando uma adoção. Na verdade, se a gente for analisar aqueles que estão realmente aptos à adoção, até que os números, de certa forma, nos surpreendem. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes. E, mais uma vez, eu já digo mais uma vez porque eu já estive aqui na Assembleia, nós já estivemos alguma vez aqui na Assembleia, sempre tratando desse assunto que eu considero maravilhoso, sublime até, que é o da adoção. E, assim, em particular, é uma fase realmente em que nós estamos, eu diria, tocando nesse assunto, despertando esse assunto, assim, com uma intensidade muito maior. E deve ser feito o registro de importância, de verdadeira importância maior à própria Assembleia Legislativa e ao seu presidente, o deputado Jair Osmeiris, que todos nós sabemos que é um entusiasta dessa área. Santa Catarina, na verdade, tem números que eu não poderia dizer comparativamente com o Brasil, mas tem números, assim, que eu diria que estão dentro de uma média satisfatória, o que não quer dizer que sejam os ideais, o que não quer dizer que não devamos procurar melhorar, digamos, essas estatísticas. Mas eu, pela realidade que eu estou tendo agora, eu digo pela realidade que eu estou tendo agora, porque eu recém assumi a corredoria, em fevereiro desse ano, estou praticamente ainda me situando, mas, de certa maneira, já tenho um diagnóstico, uma radiografia do que que acontece. Eu repito, a nossa realidade aqui, ela está dentro de um razoável, mas eu quero crer que a gente deva, possa e deva melhorá-la bastante. Com relação a números, né, conforme a nossa entrevistadora... Ele questiona, né? É, eu quero até fazer um registro que já nos conheço, não nos víamos há muito tempo, mas chegamos a ser vizinhos já, com uma certa oportunidade. É verdade. Hoje nós temos mais de 1.600 crianças, né? Nas entidades de acolhimento. Cerca de 170 casas de acolhimento no Estado, né? É, em torno disso, né? Conforme os números que a reportagem nos apresentou. Nós temos aqui, digamos assim, inscritos pretendentes, na verdade, no CUIDA, que é esse Cadastro Único Informatizado de Adoção, 3.584 inscritos. Certo. E no Programa de Preparação para a Adoção, propriamente dito, que obedece a uma série de requisitos legais também, nós temos 1.636 crianças acolhidas, sendo que 825 do sexo feminino, 811 do sexo masculino. E nós temos 170 programas de acolhimento, que são os abrigos. Dessas 1.636 crianças e adolescentes acolhidas, 10% é que estão em condições de adoção já com o pátrio, com o poder familiar, perdão, já destituídos. Eu ainda sou da época do pátrio. Mas eu também sou desembargador. Mas eu penso que é importante nós frisarmos, desembargador, que essas crianças que têm esse poder, porque as pessoas nos questionam muito, mas tem tanta criança dentro dessas instituições, mais de 1.600 crianças, tem muito mais casais, muito mais pessoas interessadas em adotar do que crianças para adotar. Só que essas pessoas têm que compreender que nem todos esses meninos e meninas que estão nessas entidades de acolhimento podem ser adotados. Muitos deles ainda vão voltar para suas casas. Estão num processo, esses pais e essas mães querem tê-los de volta, eles querem retornar à sua casa, estão ali momentaneamente por causa de uma situação de vulnerabilidade, uma situação de violência que foi praticada contra eles. Que é a primeira opção trabalhada, né? Que essa criança permaneça no seio da família. Com certeza, é a recessão no seio familiar, não tenha dúvida. Então, só depois, e isso é importante que seja dito, porque as pessoas nos questionam costumeiramente sobre esses números, como se nós tivéssemos 1.600 e tantas crianças dentro dessas entidades de acolhimento e estivéssemos segurando essas crianças para que elas não fossem adotadas. Quando, na verdade, o número de crianças que já estão aptas à adoção não chega aí a 20%. Gira em torno de 10% a 15%. E até porque é um trabalho duplo, né? Você tem que se preparar, digamos assim, todo o estudo para ver se realmente se perde o poder familiar, que é de um lado, e também verificar o outro lado que pretende adotar se ele realmente... Se eles podem ser habilitados para essa adoção. Dentro do que é o verdadeiro espírito da adoção, né? E antes da gente entrar até nesse novo perfil aí de família, de pretendência à adoção, deixa eu ver as considerações aí iniciais da Maria. Obrigada mais uma vez, Maria, para estar com a gente. Você quer um exemplo, né? E os seus depoimentos durante a campanha têm, acredito, sensibilizado muitas pessoas. Você viu aí a reportagem, está acompanhando com a gente e acompanhou até de perto esse processo, né? Outro modelo de família. Duas mulheres adotando crianças também. Um casal, né? Homossexual. Então, digamos assim, não é a tendência, mas é um novo modelo, né? Se tem, se tem a vontade, acho que tem a possibilidade, desde que a parte legal seja cumprida como família. Porque adotar não é simplesmente a gente ir numa casa de acolhimento, me encantei por uma criança e é aquela criança, tá? E depois? Eu sempre fiz muito, a doutora Priscila já sabe, na diferença. É filho, não tem mais volta, tem que pensar dessa forma. porque pior do que a criança continuar na casa de acolhimento é ela ter uma família e depois essa família devolvê-la para a casa de acolhimento. Com toda a certeza. Então, essa família tem que estar preparada. Hoje, eu convivendo sete anos, né, com a minha grande família, eu vejo, assim, que a família que recebe tem que estar muito mais preparada do que as crianças que estão chegando. É bom sempre lembrar o teu caso, né, para quem não conhece, eu acredito que todo mundo já esteja por dentro, mas você ia adotar uma, e adotou quatro, e já tinha duas. Duas filhas. Eu tenho, né, dois biológicos, uma hoje com 10 anos e outra com 12, e eu sempre pensei em adotar uma menina mais velha, e eu me deparei numa situação de quatro meninas de uma mesma família, e eu e meu marido decidimos por adotar. As quatro meninas, e nós somos muito felizes com essa grande família. Uma está aqui nos bastidores, aqui acompanhando a parceira. É, a Heloísa. E nunca a gente se arrependeu, a gente passou muita dificuldade no começo, até por a reestruturação dessa família, mas a partir do momento, quando vinham os desafios, a gente olhava um para o outro e falava, e agora? Aí a gente voltava e dizia, agora nós temos seis filhos, vamos lá, né? E a gente corria atrás, corria na frente, corria atrás, não sei, mas dava o jeito para resolver, e hoje a gente está bem mais encaminhado, elas são filhas maravilhosas, tivemos desafios, lógico que tivemos, eram duas famílias, né? Uma família de quatro, que éramos nós, e outra família de quatro, que eram elas. E elas tinham os laços de família delas, né? Então isso foi muito legal, assim, poder unir... Esse encontro de histórias. Encontro, é. Encontro de duas histórias. A gente nunca ouviu elas de falarem da história antiga, né? Muito pelo contrário, eu incentivo que até lembrem, né? Porque tem toda uma história... Vai fazer bem para elas. Claro que sim, né? E eu deixo elas seguirem, a gente só vai dando o rumo. A Maria falou numa palavra, assim, eu acho que é muito importante que a gente já tem que falar, que é a devolução. Isso é inadmissível. Porque todo filho que seja biológico adotivo, tem... É um relato que eu digo que eu costumo falar para as pessoas quando eu converso, que a história da Maria sempre me emociona. Quando eu vi eles todos no cartaz, eu me emocionei. É uma história que sempre me toca, né? Eu não só gosto muito da área protetiva, mas são histórias que tocam o nosso coração, que nos sensibilizam para a área. E que mostram que tem que haver persistência. Não pode se envolver na primeira dificuldade. Então, imagina... Porque dificuldade, os pais têm concílios e lógicos, é a mesma coisa, né? Eu duvido que aqui ela diga para nós que os dois biológicos nunca incomodam, que ela nunca tenha dificuldade. Eu tenho uma só e não dou conta. Então, a gente olha para um relato desse e ouvir dela que tem filhos biológicos e tem filhos adotivos dizendo que nós nunca pensamos em voltar atrás é a coisa mais bonita que eu posso ouvir. Porque nós temos tantos relatos tristes de meninos que são levados, meninos e meninas, que são levados para essas famílias. E semana passada, numa reunião com o presidente Elson Merizio sobre o tema, ele me contava da amiguinha de um filho que foi devolvida e o filho ficou em estado de choque. Isso me chocou profundamente. Uma menina de 11 anos estruturada na família que de uma hora para a outra ela é tirada do seu ambiente e devolvida para uma instituição de acolhimento. Então, nós precisamos... É por isso... É mais um trauma, né? Desembargador, é por isso que eu friso tanto a necessidade de nós, Ministério Público e Judiciário, realmente apertarmos na questão da habilitação, olharmos com cuidado. Esses estudos sociais, as pessoas me dizem, ah, mas não tem que apertar os prazos, enxugar os prazos, diminuir. De jeito nenhum, eu sou o contrário. Eu acho que o estudo social, você tem que deixar com que a assistente social desenvolva esse estudo social com muita calma, muita tranquilidade, que isso seja realmente avaliado e investigado tudo que aquela pessoa ou que aquela família tem realmente para oferecer para aquele menino, para aquela menina ou para aqueles meninos e meninas que irão fazer parte dessa nova família. Esse processo, ele não é burocrático nem demorado, ele é necessário. É necessário. É necessário. É necessário. Eu não tenho dúvida nenhuma e a grande realidade é essa mesmo. Porque se... Eu sempre digo o seguinte, nós temos que tentar agilizar. Isso é uma coisa. Não tenha dúvida. Agora, processo de adoção, por exemplo, ágil, não quer dizer processo de adoção apressado. Exatamente. Tem uma diferença muito grande. Porque, como já foi muito bem dito aqui pela doutora Priscila e principalmente pela Maria, é que uma... É a pior coisa. Uma criança, por exemplo, sair de um abrigo e ter um lar, ter aquela sensação de que realmente agora tem uma família, algo que talvez ela ficou esperando a vida inteira e depois por qualquer dificuldade que surja ou por um mau processo, digamos, de avaliação da família que pretende adotar, se tenha que devolver essa criança. Essa criança, na verdade, qualquer um que vá procurar uma adoção, ela parece que já vai ter um rótulo de rejeitado. Exatamente. Porque alguém vai pensar o seguinte, se já não deu certo numa família... É muito difícil. É muito difícil. Já deve ser uma criança difícil. Exatamente. Então, essa criança, veja bem, já parece que ela já... Está rotulada. Inocente, inocente, já está recebendo uma punição. O carimbo, né? Está sendo revitimizada. Exatamente. E também, as casas de acolhimento, as pessoas que lá estão trabalhando, tem que ter uma preparação melhor. Sim. Porque isso aconteceu, eu tenho bastante contato com algumas, né? Até pela própria campanha e outras, de onde eu tirei as minhas meninas. E, às vezes, eu perguntei, ah, sobre tal criança. Ih, nem te envolve. Já foi, já voltou. Olha só. É um preconceito dentro da própria instituição. Isso é muito sério, né? Eu penso que o processo, assim, tem pais, tem, que precisam ser preparados, sim. Tem o poder judiciário fazendo a sua parte, tem. No meio, a gente tem uma lacuna, né? E eu acho que é nesse meio que a gente tem que preparar melhor as pessoas. Eu até me proponho para ir contar a nossa história, para ir falar como foi, né? Todo o processo. Eu já tive a oportunidade de falar para os pais que estavam na fila naquela capacitação dos pais que tem, né? Que é um momento pequeno, mas eu acho que já evoluiu, né? Dos grupos de apuradação. Dos grupos, isso. Para despertar e para falar. Tem dificuldade? A criança, meu, se o nosso filho da barriga que você planejou, comprou enxoval, fez não sei o quê, tem, como que essa criança que está cheia de buraco na vidinha dele, ele vai chegar perfeitinho para a gente. Ele traz os traumas dele. Ele precisa ser respeitado porque é um ser único que vem para você. Agora, se o novo perfil de pessoas que estão buscando a adoção, que bom que estão buscando a adoção, como esse que apresentamos agora na reportagem, não necessariamente são mudados os critérios de avaliação dessas pessoas, das condições que elas têm para realmente ter uma criança e não passarmos por esse problema de depressão. não podem ser mudados os critérios, eles têm que ser avaliados tão bem avaliados quanto qualquer outra pessoa, quanto qualquer outro casal. Eu não posso aceitar, o Ministério Público não aceita que eles sejam avaliados para mais ou para menos. Nem como, ah, nossa, eles são homossexuais, vamos dar uma chance para eles, de forma alguma. Ou então, ah, eles são homossexuais, não podem adotar. De jeito nenhum. Eles devem ser avaliados como qualquer pessoa inscrita, como qualquer pessoa que tem esse desejo e vai avaliar a sua vida social, a sua vida familiar, laudos médicos, como qualquer um, antecedentes criminais. Nós precisamos de todos os dados que qualquer outra pessoa tem que trazer para esse procedimento de habilitação. E isso precisa ser respeitado sempre. Sem atropelar as etapas. Sem, né? Como a gente falou aqui, necessário. Exatamente. Eu sou contra qualquer antecipação. Acho que tudo tem que ser feito ao seu tempo. Logicamente, que promotores de justiça, pelo Ministério Público, juízes, pelo Tribunal de Justiça, muito cuidadosos e sempre envolvidos e muito ágeis, agora, sem antecipar as coisas, simplesmente para perfectibilizar para que a adoção aconteça. Acho que ela tem que acontecer no momento certo, mas muito mais do que isso. Ela tem que acontecer com pessoas devidamente preparadas e avaliadas para receber no seio dessa família uma criança ou uma ou algumas crianças e adolescente ou adolescente. A Maria falou sobre a qualidade dessas casas de acolhimento, né? Eu gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. O que a gente pode fazer como garantir maior estrutura e maior capacidade dessas pessoas? Na verdade, essas, digamos, essas casas dos abrigos e as próprias casas de internação, que aí dependem também da faixa etária, dependem também já do lado, se for o menor, maior, ou seja, de maior idade e que naturalmente aí tem aqueles que praticaram aqueles atos considerados. E aí já estão sujeitas agora a uma, até foi regulamentada recentemente, agora em janeiro, a lei que prevê o Serviço Nacional de atendimento socioeducativo, né? de socioeducação desses menores. Agora, a Maria tocou num ponto que é fundamental, porque talvez muita gente pense que é o próprio Poder Judiciário ou que é o Ministério Público quem tem que, digamos assim, arcar com a estrutura física e material e inclusive também de pessoal das entidades de acolhimento. Que é justamente para fazer aquele trabalho que é o mais importante. Não adianta, muitas pessoas acham que uma criança está abrigada se ela tem teto e comida. E só. Nada. O que deveria ter, na verdade, é um trabalho com profissionais capacitados, sim, psicólogos, assistentes sociais, cuidadores, enfim, de qualquer espécie que trabalhasse ali, digamos, em cima dessa criança que já vem, digamos, com algum, sei lá, com algum trauma ou eu não queria usar uma palavra tão forte, mas já vem com alguma coisa, né? Porque já foi abandonada ou se não foi abandonada foi retirada do celular. Do celular. E, às vezes, essa criança precisa de muito mais educação, de formação, digamos assim, né? De cuidado, de amor, até de amor, de carinho, de forma a ser treinada, ser educada de forma carinhosa, do que alguém que está lá dentro de uma família tudo bem estruturada, que não falta nada, aquelas coisas todas. Mas isso compete, aí nós temos que botar o dedo na ferida, compete ao executivo. Executivo como um todo, não só o governo do Estado, os municípios, principalmente. Mas como garante recursos para esses municípios? Existe uma possibilidade do próprio Ministério de firmar em um termo de ajustamento de conduta? Na verdade, o Ministério Público tem em alguns lugares do Estado alguns termos de ajustamento de conduta e tem até ações civis onde o Judiciário já deferiu liminar, já decidiu, já julgou. E alguns municípios estão adequando as suas entidades de acolhimento. Nós praticamente temos que fiscalizar. Exatamente. O desembargador toca no ponto, exato, não adianta nós só exigirmos, nós temos que ir lá e ir logo olhar o que está acontecendo. O Judiciário Público não tem funcionário dentro desses abrigos, ele tem que fiscalizar, ele tem que ir lá e ver como está acontecendo. Mas dotar, digamos, esses estabelecimentos da estrutura necessária não é função nossa. Tem a própria faixa etária, dentro do mesmo abrigo, as diversas, tem desde bebezinho até 17 anos, então são interesses diferentes, são formas diferentes de tratamento. Lógico. com certeza. Então, a necessidade de diferentes. Nós vamos fazer um rápido intervalo, tá? O tema é apaixonante, né? Rápido intervalo. A gente já volta aqui falando como os catarinenses estão mudando a visão sobre a adoção e que bom que estão mudando. Já é um pouco do resultado, né? Dessa campanha Adoção, Laços de Amor que você tem acompanhado aqui com a gente. A gente já volta. Como os catarinenses estão mudando a visão sobre adoção? Estamos contribuindo de certa forma com a campanha Adoção Laços de Amor. E nessa semana em que se comemora o Dia Nacional da Adoção, a gente recebe no Parlamento o debate o desembargador Vandelei Romer Corregidor-Geral de Justiça Tribunal de Justiça de Santa Catarina a promotora de Justiça Priscila Linhares Albino do Ministério Público do nosso Estado e ainda a professora Maria Terezinha Pereira que a gente chama simplesmente a mãe adotiva um símbolo desta campanha Adoção Laços de Amor. Nesse segundo bloco eu gostaria da gente reforçar um pouco que rumos agora toma a campanha Adoção Laços de Amor. No primeiro momento foi mais de sensibilização com a participação da Maria e tantos outros personagens de pessoas que tinham histórias belíssimas para contar. E agora doutora Priscila? Bom, a campanha vai continuar ela não é uma campanha que se encerra ela é uma campanha que vai continuar por todos esses anos que nós temos à frente não queremos que ela acabe e ela realmente no ano passado nós focamos muito na sensibilização contamos histórias não só da Maria mas também a do Gabriel e de outras crianças exato outras crianças e adolescentes envolvidos nesse tema mas esse ano nós queremos trazer a questão mais para a prática a ideia é que a gente realmente consiga junto com o Tribunal de Justiça junto com a OAB e com a Assembleia Legislativa ações práticas relacionadas ao tema que é discutido aqui que hoje é a adoção como ações práticas nós queremos cobrar mais das pessoas que são responsáveis por essas entidades de acolhimento no Estado de Santa Catarina e elas são logicamente nós sabemos os senhores prefeitos que mantêm essas entidades de acolhimento ou deveriam manter e também os senhores e senhoras assistentes sociais desses municípios secretários especificamente secretários da assistência social nós sabemos que essas pessoas são extremamente envolvidas mas nós também sabemos que existem lugares pontuais ainda bem em Santa Catarina são pouquíssimos mas nós temos lugares em que esse serviço esse trabalho essa prestação de serviço precisa ser aperfeiçoada e é isso que nós vamos buscar então durante esse próximo ano entre outras ações que eu não posso contar aqui porque nós vamos exatamente nós vamos revelando ao longo desse ano ao longo mas me parece que uma das ações que também é bastante importante essa acho que ela pode adantar já está previsto é um trabalho mais efetivo junto às pessoas que já estão escritas já são declaradamente pretendentes à adoção exatamente o tribunal tem cuidado muito bem disso tem feito um grande trabalho de conscientização que é o curso de pretendentes à adoção é um curso preparatório acho que o desembargador pode falar melhor sobre esse curso que está acontecendo aí nas comarcas é em primeiro lugar é importante registrar que o Tribunal de Justiça nosso Tribunal de Justiça já desde novembro do ano passado já implantou uma coordenadoria da Infância e Juventude que tem como objetivo principal um dos objetivos principais é propor e implementar políticas afetas à justiça da Infância e Juventude a integração entre outros poderes e outras instituições fomentar a efetivação dessas políticas públicas inclusive também promover a capacitação continuada de quem atua nessa área sobretudo dos servidores do judiciário e os juízes não podemos esquecer dos juízes também os promotores estão envolvidos tem ido também participar tem ido falar é importante até falar em ações por exemplo desde que eu entrei na Corredoria uma das minhas maiores preocupações é com relação aos juízes que atuam na Infância e Juventude porque nós temos juízes excelentes na Infância e Juventude mas tem alguns que às vezes não tem o perfil ou falta uma orientação falta digamos assim alguém que diga a ele até onde ele pode ir e muitos juízes hoje em dia até nesse sistema de promoção e o Ministério Público talvez tenha isso também nós temos lá dados estatísticos então tem juízes que se preocupam muito em dar um número de sentenças grandes para fazer uma estatística boa na hora da promoção por merecimento mas esse é um tempo que deveria estar sendo dedicado lá porque eu sempre digo o seguinte juiz da Infância e Juventude que só fica atrás de um gabinete não é juiz da Infância e Juventude juiz da Infância e Juventude é aquele que vai lá fiscaliza o abrigo que verifica em loco as situações se for necessário manda ou manda chamar o prefeito busca o secretário faz muitas reuniões na área da Infância e Juventude tanto juízes como promotores precisam articular muito com o município é necessário seja na área protetiva das unidades de acolhimento seja na área sócio-educativa com os meninos que praticam e meninas que praticam ato infracional então esse envolvimento esse comprometimento esse perfil nós buscamos sempre tentamos até estimular os colegas desembargadores para que eles desenvolvam esse perfil na área infantil-juvenil é importante para nós porque o trabalho com certeza vai ser muito melhor como resultado prático já nós conseguimos agora esse ano criar o núcleo 5 o núcleo 5 significa mais um juiz corregedor um juiz de entrança especial e esse é o doutor Alexandre Itacachino que vai ficar já trabalhou nessa área sim, já esteve aqui conosco também muito dedicado bem a causa e até hoje eles estão lá em Itajaí também trabalhando e ele está fazendo esse trabalho não só da Infância e Juventude também da execução penal mas isso é outra área e isso já está trazendo resultados assim excelentes eu já tenho notado ali na corajadoria que muitos juízes vendo que a corajadoria agora está preocupada com a área da Infância e Juventude e eu já estou dizendo que nós vamos inclusive rever os critérios de promoção que eu faço questão disso aí inclusive no Tribunal Pleno o magistrado que se dedicar digamos lá em campo na prática na Infância e Juventude ele merece um tratamento digamos diferenciado do que aquele que só fica ali despachando processo no gabinete então isso tudo são eu diria que são são consequências que a gente vai sentir a diferença logo agora só fala dessa causa como emoção particular vamos compartilhar com o telespectador e também com quem nos escuta pela rádio a sua história desembargador a sua linda história desembargador por favor não é que muita gente sabe outros não mas eu eu tenho só um irmão mora lá em Dayal hoje em dia um empresário bem sucedido é mais novo um ano e quatro meses mais novo mas nós perdemos nós nos vimos privados dos pais quando eu tinha quatro anos de idade meu irmão tinha um ano e seis meses por aí e no começo eu fui recolhido na casa dos meus avós que eram ferroviários na localidade chamada Lontras fica perto do Rio do Sul eu tive uma infância bastante difícil comecei a trabalhar cedo em atividades bastante humildes mas honestas corretas e nunca nunca me envergonho disso ao contrário me sinto orgulhoso disso e depois já quando tive uma idade maior já na pré-adolescência então eu fui realmente adotado pelos meus tios que não tinham filhos família Peters até me chamou atenção porque antes a Marilene perguntou se o seu sobrenome é só esse eu pergunto até o seguinte porque eu fiquei até com o sobrenome biológico mas o meu irmão na carteira de identidade dele está com o sobrenome de Peters na filiação o nome ficou o mesmo mas eu tive olha com os pais adotivos o tio Gustavo ele se chamava Gustavo e a minha mãe adotiva Valtrudes no nome germano ele era italiano mas ele é uma pessoa maravilhosa eu acho que o melhor pai que eu já me ensinou tudo me ensinou a ser honesto se dedicava não trabalhava ele era o agente dos Correios e Telecos lá em Daial depois mas o que ele podia ele fazia por mim inclusive me estimulava para estudar eu trabalhava durante o dia estudava à noite muita gente passou por isso de sorte que eu tive a felicidade vamos resumir assim de ser também um filho adotivo meus pais adotivos infelizmente já faleceram mas eu lembro deles todo dia porque eles realmente me encaminharam para a vida me deram tudo me deram amor muito amor muito amor educação ensinamentos do que é correto do que não é correto que é uma coisa das coisas que eu me orgulho de ter tentar ser pelo menos e isso eu aprendi com meus pais adotivos olha só eu gosto muito quando a Maria olha para a câmera durante a campanha porque com amor tudo é possível mas Maria a história do desembargador continua ela não para por aí não é desembargador ele tem uma continuidade de história não sei se é isso que a doutora precisa se refere mas eu também eu sou há muito tempo eu era divorciado e casei novamente e tenho uma filha que é da minha atual esposa que eu também tenho assim como adotiva só não a tenho ainda legalmente até por uma questão de burocracia necessária desembargador não mas justificado eu vou até dizer assim porque porque aí a questão do pátrio poder por isso que até falei a instituição do poder familiar que tem que haver isso aí está sendo feito está sendo também mas ela me adora também assim como pai aliás tanto que ela na aula ela bom agora ela está fazendo direito também ela ia fazer medicina e eu não queria que ela fizesse direito mas ela já sugeriu até colocar o meu sobrenome sugeriu até uma vez assim da gente cortar eu tenho outra filha que ia cortar ou fazer um furinho no pulso porque ela queria ter o meu sangue queria ser isso é amor isso aí a capacidade de amar é quando eu falo desse encontro de histórias coisa que nem todo mundo todo mundo sabia ou conhece mas são coisas que me engrandecem e convergem tudo nisso aí que a campanha da própria Assembleia Legislativa e laços de amor isso é um laço de amor isso é o que eu penso também o mais bonito é poder contar essas histórias com orgulho eu acho que essas pessoas que tem essas histórias são pessoas muito felizes o senhor a Maria e tantos outros que não só nos assistem hoje mas que não estão assistindo mas que participam de alguma forma dividir essas histórias de amor de alegria todas as histórias tem dificuldades seja daquele que adota ou daquele que é adotado mas são histórias geralmente muito felizes com muita emoção isso é importante dividir com todo mundo que tem essa pretensão Maria, você fica ali assim eu só suspiro é porque mesmo antes mesmo antes da campanha eu sempre abracei essa causa e pela nossa história outras famílias adotaram e hoje as meninas e os meninos estão muito bem por isso que eu sei que dá certo quando a gente coloca esse amor acima de tudo porque não adianta querer a perfeição a gente tem que amar do jeito que ele vem e corrigir ao invés de dar uma bronca a gente pode dar um castiguinho daqui a pouco vai lá dar um abraço e diz a mamãe te ama por isso que a mãe fez isso orientar orientar conversar sentar porque a gente não perde tempo quando a gente conversa a gente ganha muito tempo e essa orientação para a vida eu fiquei imaginando as minhas meninas duas delas querem fazer direito uma já está fazendo e a outra quer fazer também e sempre a outra desde nove anos quando eu adotei o motivo da adoção que me despertou aquele negócio no coração foi o caderno dela porque se eu fosse me apaixonar pela fisionomia da menina que eu vi jamais eu iria adotar porque era aquela criança sofrida de um orfanato de uma entidade de acolhimento e hoje em dia é e o bom é que de tanto que a gente conversa sobre isso elas falam assim eu quero ser promotora da família não sei o que porque eu quero fazer alguma coisa nessa área então e agora vendo o exemplo do senhor assim eu tenho certeza que eu estou no caminho muito certo em que outras famílias tem que fazer isso sabe qual vai ser o teu presente? vai ser esse que o desembargador Vanderlei acabou de dar para os pais dele que com certeza de algum lugar estão vendo esse depoimento dele dizer que o que ele é hoje ele deve a esses pais eu já escutei muito isso delas assim elas falam isso constantemente eu só queria voltar no ponto bem rapidinho quando a gente falou do poder executivo da importância do poder executivo conhecer a realidade do seu município porque hoje as minhas filhas são minhas porque num determinado dia eu fazendo um trabalho de consultoria eu perguntei para uma primeira dama se tinha casa de acolhimento no município e ela não contou tempo ela disse tem e vamos lá conhecer agora eu disse mas agora eu não estou preparada então ela sabia o que estava acontecendo e hoje ela é a deputada Dirce Heiderscheid que é adotiva e ela me levou e foi o primeiro contato que eu tive eu nunca tinha tido esse contato mas a importância de colocar as pessoas certas no lugar certo e que essas pessoas realmente tenham consciência disso e eu também pretendo a doutora Priscila e a senhora vai ser naturalmente contactada uma das primeiras coisas também é de nós fazermos algumas reuniões para ver se respeitando a lei naturalmente se a gente consegue encontrar algum mecanismo também de abreviar esses processos com certeza eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir alguns casos não por culpa do Ministério Público não por culpa do Judiciário mas pela deficiência do sistema que muitas vezes nós temos estruturas exato a nossa estrutura é precária porque se for para dar um parecer só para dar pelo parecer e depois o prejuízo vem depois e o prejudicado vai ser o menor é o que nós não queremos a gente fala aqui nós não queremos agilizar o processo do estudo social nós queremos agilizar o processo que envolve a adoção e essa é a nossa intenção tanto do Judiciário quanto do Ministério Público nós já vemos discutindo isso há muitas reuniões agora nós precisamos o desembargador está coberto de razão acho importante até porque muitas vezes as pessoas apontam o dedo para nós e dizem ah, mas é a doutora fulano ou doutor fulano no município que está atrapalhando não, na verdade falta estrutura então é isso que nós precisamos que as pessoas compreendam principalmente no meio principalmente onde entra o assistente social e a psicóloga e checar de quem é a responsabilidade e tentar agir exatamente agir contra no sentido de resolver no sentido que eu quero dizer a favor dos menores vai no sentido de cobrar das pessoas as suas responsabilidades hoje nós já temos tanto no Ministério Público quanto no Tribunal de Justiça um número muito pequeno de adoções paradas em gabinete juiz e promotores estão extremamente comprometidos eles têm analisado rapidamente os processos de adoção eles têm priorizado seja pedido do Tribunal seja pedido da Procuradoria de Justiça então há esse comprometimento há esse envolvimento mas o desembargador tem razão quando ele coloca que muitas vezes não depende do juiz e do promotor mas sim daquele meio daquele estudo social nós temos por exemplo 20 estudos sociais para uma única assistente social é lógico que vai demorar mais tempo nós não podemos exigir que essa assistente social faça os 20 estudos ao mesmo tempo num tempo X nós precisamos que sejam bons estudos sociais aí poderíamos ter falhas falhas que depois vão gerar a devolução dessa criança é o que nós não queremos e nós todos sabemos e a Maria talvez melhor ainda então nós sabemos também não é fazer um estudo e um dia lá só fazer uma entrevista pode pegar a família num dia ruim ou qualquer coisa tem que ver ou num dia bom ou num dia bom a continuidade dessas coisas eu sou totalmente a favor de que o processo de adoção ele seja legal não me peça assim como eu falei várias famílias a gente interferindo contando a nossa história conhecendo as crianças às vezes lá na casa de acolhimento eu sempre troco só a homenclatura antes era a menor infratura agora é então assim falta esse essa agilidade né assim esse meio para as coisas acontecerem nós reconhecemos essa angústia e é assim tudo tem que ser legal porque a primeira coisa quando você quer engravidar você não tem que se preparar é legal deveria pelo menos é não a gente é uma família estruturada eu noivei casei planejei meus dois filhos não sei o que foi tudo certinho não estou seguindo documentos legais porque que uma adoção tem que ser ah vou lá na comunidade carente porque lá nasce todo dia fica lá para quem quiser pegar não pode aí você vai estar fugindo da realidade de uma família e sabe o que eu penso também Marilena assim eu só queria fazer uma colocação importante que muitas vezes as pessoas que estão cadastradas para adotar não compreendem que nós também nos preocupamos com elas porque essas pessoas também correm o risco de terem esses filhos muito queridos e muito amados já no seu seio por exemplo há um ou dois anos e aparece a família biológica e diz não esse filho é meu você pegou de dentro da minha casa esse filho não é seu agora eu quero de volta porque agora eu tenho condições de cuidar isso nós vemos todos os dias as pessoas nos procuram enlouquecidas desesperadas doutora eu quero esse filho é meu e a mãe diz não mas esse filho é meu ela pegou na minha porta quando eu não tinha dinheiro para sustentar então para a segurança daquelas pessoas que estão querendo adotar e para a segurança daquela criança ou daquele adolescente que também está sendo adotado é tudo isso que nós são circunstâncias são muitas as esferas que precisam ser analisadas não é simplesmente dizer ah essa criança precisa ficar mais tempo para a gente saber quem é a família não são vários fatores que precisam ser analisados e que precisam ser discutidos antes para que depois não hajam problemas como a gente veio discutindo ao longo do programa muito antes da campanha a Maria já estava relatando toda essa experiência dela vai sair um livro em breve eu não vou pedir muitos detalhes esse livro está pronto não vou pedir muitos detalhes que com certeza a gente vai estar lá dando maior apoio divulgando você e apoiando esse trabalho que só complementa mais ainda essa campanha e tudo isso que a gente quer que é sensibilizar as pessoas parabéns por essa também mais essa iniciativa a gente só quer contar nossas histórias da forma simples que não teve nenhum mistério só trabalhamos um pouquinho mais mas a gente está dando conta foi legal foi dentro da legalidade eu já conheci a história dela mas de ouvir nunca tive o prazer nunca tinha tido o prazer de conversar antes mas a doutora Priscila certamente talvez vai concordar comigo também que a gente vê as famílias angustiadas porque acha que está demorando mas às vezes a angústia é maior até para o promotor de justiça e para o juiz que gostariam de estar resolvido porque ninguém vai querer retardar um processo de propósito não tem sentido e nós sofremos quando nós vamos nas entidades de acolhimento o senhor sabe o que é uma entidade de acolhimento fiscalizar uma vez por mês ou a cada dois meses essas crianças agarradas nas nossas pernas pedindo para serem levadas para casa pedindo olhando o tio o doutor eu não vou ter uma família como se a culpa fosse nossa então ninguém mais do que nós quer que essas entidades fiquem vazias sem esses meninos mas só que nós também desejamos que eles sejam bem encaminhados literalmente bem encaminhados é que eles sejam queridos e amados nessas famílias que vão acolhidos que por certo vão acolhê-los e por certo a gente vai voltar aqui porque o nosso tempo terminou eu fui juiz em Joinville mas eu não era juiz da infância juventude mas às vezes a pedido de uma servidora nossa lá eu ia às vezes lá no Larabão Batista e as irmãs que cuidam lá elas sempre diziam cada vez que vem alguém estranho aqui tem umas crianças até que faziam aposta com outro quer ver que hoje sou eu que vou ser adotado e uma coisa talvez que também seja um assunto interessante é as adoções já daqueles menores com idade digamos assim um pouco mais maior mais elevada dos adolescentes por parte dos estrangeiros a doutora Priscila talvez que já acompanha me chamou bastante atenção o que esses já com uma idade maior eles no Brasil praticamente os brasileiros não querem adotar grupos de irmãos e adolescentes geralmente e nós temos tido belíssimos exemplos principalmente por parte de italianos está na pauta porque o assunto adoção permanece na pauta do legislativo e consequentemente em seus veículos de comunicação é o tema da nossa campanha e é algo que além de muito mais que uma campanha é uma questão de vida de conscientizar realmente as pessoas para essa importância fazer mas de uma forma consciente eu também como mãe adotiva termino o programa emocionada com a sua história com a história da Maria e com essa garra aí da doutora Priscila nessa bandeira permitir mais uma coisa que eu acho muito importante já nos anos anteriores isso era possível mas no último ano já a Receita Federal facilitou bastante e aí que nós temos que trabalhar nós temos falta de recursos nós temos uma legislação que permite que se abata até 3% do imposto de vida isso é muito dinheiro muito muito dinheiro para o fundo da infância e da adolescência o FIA muito bem lembrado esse ano eu até coloquei na rede tudo e tal mas no outro nós temos que começar a trabalhar talvez para o exercício seguinte porque aí nós vamos conseguir recursos financeiros é uma fonte enorme de recursos e talvez nós tivéssemos que trabalhar também todo mundo todas as autoridades todos os poderes para facilitar ainda junto a Receita Federal porque hoje em dia essa destinação a pessoa tem que ir lá primeiro fazer a destinação depois comprovar que fez para poder abater lá na declaração do imposto de renda quem sabe facilitar esse processo fazer isso direto e o quanto viria auxiliar programas na área infantil juvenil isso é uma coisa que nós temos que debater com certeza eu lhe espero no próximo programa para a gente conversar um pouco mais sobre isso mais sugestões mais encaminhamentos que por certo vão acontecer porque todas essas pessoas todas essas instituições estão engajadas e quando todo mundo trabalha junto o resultado vem muito obrigada pela audiência até o próximo Parlamento de Debates e aí Legenda Adriana Zanotto